Se não adiantar Hoje, e tomar um banho gelado pra curar o pobre Sem enxergar nada na frente, chuveiro ficou no quente Eita, falta de sol É o vapor subindo, é a lágrima caindo Aí eu não aguento, aí que eu choro mesmo Lembrando do amor com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo, é a lágrima caindo Aí eu não aguento, aí que eu choro mesmo Lembrando do amor com ela Embaixo do prieiro Sentado na cama, de cabeça cheia Vitro de whisky vazio na cabeceira Se não adiantar Pelo menos manhã Já sofre o doce Fui tomar um banho gelado pra curar o pobre Sem enxergar nada na frente, chuveiro ficou no quente Eita, falta de sol É o vapor subindo, é a lágrima caindo Aí eu não aguento, aí que eu choro mesmo Lembrando do amor com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo, é a lágrima caindo Aí eu não aguento, aí que eu choro mesmo Lembrando do amor com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo, é a lágrima caindo Aí eu não aguento, aí que eu choro mesmo Lembrando do amor com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo, é a lágrima caindo Aí eu não aguento, aí que eu choro mesmo Lembrando do amor com ela Subindo o banheiro Acesse www.paredãocds.net O seu portão de sucessos A pegada da Cereza Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolva minha paz Cai no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Botei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento, amor Vivo como um sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Vou ter cartaz na mesa Botei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento, amor Vivo como um sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Demoro Você barba feita Respeita o brega, vem comigo assim Cê tá com ele né, só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram de poder se quase surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram de poder se quase surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O brega rocha do Brasil Cê tá com ele né, só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram de poder se quase surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram de poder se quase surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram de poder se quase surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram de poder se quase surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar Teraújo cantando essa linda canção Do meu amigo Walter Luiz Pirateiro cedeu, tamo junto Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ele me provoca Diz que vai botar minhas coisas pra fora E que se eu não for ele, quem vai embora Tá torturando, esse garotinho tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ele tá desatando E tá brincando, quando tava comigo Quando tava comigo dizia que era amor Agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Sofre coração apaixonado Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisas bobas ele me provoca Diz que vai botar minhas coisas pra fora E que se eu não for ele, quem vai embora Tá torturando, esse garotinho tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ele tá desatando E tá brincando E tá brincando, quando tava comigo Dizia que era amor Agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Tá torturando, esse garotinho tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ele tá desatando E tá brincando, quando tava comigo Dizia que era amor Agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Sofre não coração Tá era hoje, pra beber, sofrer e chorar Boteco da Cida 1.0 Acesse www.paredãocd.net O seu portão de sucesso E agora estou largado Aqui jogado na calçada com um litro do lado Falando sozinho, esperando Meu amor me encontrar Pra gente começar e se acertar Mas acho que não vai rolar Hoje eu vou me embriagar até o cirrose matar Oh Cida, volta a Cida Sem você meu coração tá só pinga Oh Cida, não aguento mais Com você meu coração pinga jamais Oh Cida, volta a Cida Sem você meu coração tá só pinga Oh Cida, volta a Cida Oh Cida, não aguento mais Com você meu coração pinga jamais Ela terminou comigo Era primeiro de abril Por isso não dei ouvido E agora estou largado E agora estou largado Aqui jogado na calçada com um litro do lado Falando sozinho, esperando O meu amor me encontrar Pra gente começar e se acertar Mas acho que não vai rolar Hoje eu vou me embriagar até o cirrose matar Oh Cida, volta a Cida Sem você meu coração tá só pinga Oh Cida, não aguento mais Com você meu coração pinga jamais Oh Cida, volta a Cida Sem você meu coração tá só pinga Oh Cida, não aguento mais Com você meu coração pinga jamais Oh Cida, volta a Cida Sem você meu coração tá só pingar Você ainda não aguento mais Com você meu coração pingar jamais Volta Cidinha! Vem com a Chonadinho! Vem com a Chonadinho! E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos medo de sofrer E se eu me entregar Sou doente e apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado atormentado em dores Tô cura entre os outros um e bem todos os amores Espero que esta paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Pensei no seu, seu amor e não no seu escravo Espero que esta paixão não tenha ponto final Se não o que? Se não há Deus Valdeci do piseiro A pegada continua E se eu me entregar Sou doente e apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado atormentado em dores Tô cura entre os outros um e bem todos os amores Espero que esta paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desei no seu, seu amor e não no seu escravo Espero que esta paixão não tenha ponto final Meu coração apaixonado atormentado em dores Tô cura entre os outros um e bem todos os amores Espero que esta paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desei no seu, seu amor e não no seu escravo Espero que esta paixão não tenha ponto final Se não o que? Se não há Deus Valdeci do piseiro Atualizou, bebê Acesse www.paredãocd.net O seu portão de sucessos Hoje completaram cinco anos do nosso namoro E eu não quero que desape em choro Não vim aqui pra comemorar Lembra que um dia eu falei que ia te amar pra sempre Mas é o fim do namoro da gente Assim não dá mais pra continuar E esperei que eu decidia E o que eu mais queria Era que chegasse esse momento Agora restam só lembranças Trouxe as alianças Pra te pedir em casamento Eu já escolhi a igreja mais bela pra gente casar E o buquê de flores pra você jogar E a lua de mel Você escolhe onde quer passar Se eu te assustei Se por um momento desabisse o mundo Quero reconstruir apenas um segundo Aceita meu pedido Oh, oh, oh Quer casar comigo E pra cantar comigo Eu quero convidar meu parceiro Neio Falando de amor Sweet 14 Coletinho, coletinho Hoje completaram cinco anos do nosso namoro E eu não quero que desça bem choro Não vim aqui pra comemorar Lembra que um dia eu falei que ia te amar pra sempre Mas é o fim do namoro da gente Assim não dá mais pra continuar Esperei tanto esse dia E o que eu mais queria Era que chegasse esse momento Agora restam só lembranças Trouxe as alianças Pra te pedir em casamento Eu já escolhi A igreja mais bela pra gente casar E o buquê de flores pra você jogar E a lua de mel Você escolhe onde quer passar Se eu te assustei Se por um momento desabesse o mundo Quero reconstruir apenas um segundo Aceita meu pedido Aceita meu pedido Quer casar comigo Eu já escolhi A igreja mais bela pra gente casar E o buquê de flores pra você jogar E a lua de mel Você escolhe onde quer passar Se eu te assustei E por um momento desabesse o mundo Quero reconstruir apenas um segundo Aceita meu pedido Quer casar comigo Sweet 14 Boletinho, boletinho Acesse www.paredãocds.net Sinto muito em te falar Se ainda tô sentindo a sua falta Acesse www.paredãocds.net Sem você meu mundo não dirá Liga a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dar é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá um bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Em nome de Jota Produções Alô, Júlio, Maio, Armandinho Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não dirá Liga a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá um bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Amém